Olá, eu sou o Dr. José Leonardo, médico especialista em cirurgia do joelho, e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o tratamento da condromalácea. Vamos contar aqui a história de um caso clínico, uma paciente que a gente atendeu, um consultório, que tinha esse diagnóstico de condromalácea e vinha tentando um tratamento convencional e essa paciente não conseguia evoluir. Então, primeiro eu falo um pouquinho sobre o que é a condromalácea. A condromalácea nada mais é do que uma condropatia, ou seja, um acometimento de uma lesão inicial na cartilagem da patela ou da tróclea, que é uma região do fêmur. A patela é o osso da rótula, esse osso da rótula desliza sobre o osso do fêmur e ele funciona como uma alavanca, ele aumenta a força que a gente tem no joelho para se levantar da cadeira, para subir e descer escadas, para agachar e se levantar de quando nós estamos agachados. Então, esse osso da patela ou esse osso da rótula possui uma superfície que é voltada para a região posterior do joelho, ela fica de frente para a superfície anterior aqui do fêmur. Então, essas duas superfícies de cartilagem se tocam e se deslizam entre si. O coeficiente de atrito entre duas superfícies de cartilagem e duas superfícies condrais é um coeficiente de atrito muito, muito, muito baixo. Para você ter uma ideia, gelo contra gelo tem um coeficiente de atrito cinco vezes mais áspero do que cartilagem versus cartilagem. Então, quando não tem nenhuma lesão na cartilagem, esse coeficiente de atrito é realmente muito baixo. No entanto, quando a gente já tem algum cometimento, alguma erosão, algum amolecimento dessa cartilagem, esse coeficiente de atrito aumenta muito e isso pode gerar dor no paciente. Isso geralmente está associado também a estalos na articulação. Então, o tratamento convencional para isso é fortalecimento do músculo do quadríceps, em academia, medicações para tentar melhorar a resistência da superfície da cartilagem. Em geral, existem, são chamados condoprotetores, existem diversos no mercado. A gente atualmente utiliza mais os colágenos, tá bom? E o foco aqui dessa apresentação de hoje é falar um pouquinho sobre a infiltração de ácido alurônico, que não é um tratamento clássico para condromalácia, mas a gente tem muitos bons resultados e essa história que eu vou contar para vocês é de uma paciente que a gente atendeu no consultório há aproximadamente 5 anos atrás e a paciente, ela já tinha um músculo da perna forte, um músculo da coxa forte, era uma paciente que malhava frequentemente, ela ia para a academia 4, 5 vezes na semana e por causa de uma dor na frente do joelho, uma dor para subir desse escado, uma dor para agachar, para ficar no tempo sentada, que são os sintomas clássicos da condromalácia, a paciente não conseguia mais fazer os exercícios na academia e ela já utilizava alguns outros condoprotetores, que não eram os colágenos que a gente usa e essa paciente estava nessa situação e a gente optou por fazer uma infiltração ou uma viscosuplementação com ácido alurônico, isso já nos primeiros atendimentos. A gente avaliou a paciente, avaliou a ressonância e já solicitou ao plano de saúde dessa paciente a viscosuplementação. E assim que foi aprovado, nós realizamos a viscosuplementação dessa paciente e essa paciente melhorou de uma dor EVA 9, que a gente classifica a dor entre 0, a ausência de dor e 10, uma dor mais intensa que a paciente já sentiu na vida, essa paciente tinha uma dor 9 e essa dor foi para 1. Então ela melhorou aproximadamente 90% da dor com a utilização do ácido hialurônico intraarticular, a chamada viscosuplementação. Ela conseguiu voltar para o treino na academia sem dor, conseguiu aumentar ainda mais a massa muscular dela, que já era bastante desenvolvida. E desde então a gente vem realizando com frequência esse tipo de tratamento para esse perfil de pacientes, observando uma melhora importante nos sintomas. Na grande maioria deles, desses pacientes melhoram com a infiltração de ácido hialurônico para tratamentos de chondromalacia ou chondropatias da cartilagem. Então esse é um tratamento que ainda não é descrito como indicação única e inicial para quem tem esse problema de chondromalacia no joelho, mas a gente já vem realizando isso, principalmente de 5 anos, com ótimos resultados nos nossos pacientes. Então fica a dica para você que tem esse problema de chondromalacia ou de estalos associados à dor no joelho, aqueles estalos que acontecem em todo o movimento de esticar e dobrar o joelho. Então a infiltração com ácido hialurônico ou a chamada viscossuplementação é um tratamento que pode ser utilizado já como primeira linha de tratamento para a melhora dos sintomas da dor. Tá certo, pessoal? Eu gostaria de agradecer a vocês aí pela audiência aqui. Deixem dúvidas aqui nos comentários, nós tentaremos responder assim que for possível. Quem não se inscreveu aí, se inscreva no nosso canal, deixe um like no vídeo, isso nos ajuda a vir aqui gravar mais vídeos e estamos à disposição de vocês. Então um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.